Abertura Saudações, criaturas desse planeta. Eu vim para competir. Então, lesmas terráqueas gostam de correr, né? Eu, Mitros Oxide, sou o mais rápido da galáxia. Eu viajo pelo espaço à procura de criaturas para testar minhas habilidades. É o joguinho que eu chamo de sobrevivência do mais rápido. O jogo funciona assim. Eu desafio o melhor piloto do seu planeta para uma corrida. Se ele vencer, eu deixarei o seu planetinha em paz. Mas se eu ganhar, transformarei tudo em um estacionamento de concreto e farei de vocês os meus lacaios. Prepare-se para correr pelo destino do seu planeta. Vamos nessa! Nós vamos nós! E aí Eu, Do que seja estendo! Boas-vindas à área de aventura. Você pode dirigir por essa área para praticar suas habilidades. Os pontos e estrelas no mapa indicam portais que levam às corridas. Quando brilham, isso significa que estão disponíveis. Para acessar uma pista, vá a uma plataforma com portal ativo e ele levará você até a linha de partida da pista. Termine em primeiro para ganhar um troféu. Quanto mais troféus, mais pistas liberadas. Boa sorte e pise fundo. Boa sorte e pise fundo. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL